Fala pessoal, tudo bom? Vou gravar um vídeo hoje aqui falando como lutar com uma pessoa mais alta que você ou com envergadura maior que a sua muita gente confunde envergadura com altura altura é a altura do pé até a cabeça envergadura é a distância entre uma mão e a outra mão, a ponta de um dedo e a ponta do outro dedo muitas vezes a pessoa pode ser até maior que você mas com envergadura menor exemplo, eu tenho 1,74m e tenho 1,84m de envergadura ou seja, eu tenho uma grande envergadura se eu vou lutar com uma pessoa que tem 1,80m e tem 1,80m de envergadura, a altura dela não importa até me facilita porque muitas vezes ela tem um tronco mais alto que eu mais alto não maior que o meu, tem mais área para eu atingir só que minha mão, meus braços os braços chegam nele e os dele não chegam em mim então, por isso é sempre importante por isso no boxe sempre se fala de envergadura fala de altura mas também se fala de envergadura tá? então, como lutar com uma pessoa que tem uma maior envergadura que a sua ok? então, existem alguns conceitos que a gente tem que entender quando a pessoa é mais alta que você qual é a tática que ela vai utilizar? né? ela vai tentar te manter sempre na longa distância porque o braço dela por ser maior que o seu ela vai te atingir e você não consegue atingir ela né? lembra daquela brincadeira de criança que a gente botava a mão na cabeça assim de uma criança e a criança ficava fazendo assim e não pegava a gente não golpeava mais ou menos, né? fazendo aí uma uma analogia de brincadeira mas seria mais ou menos isso a pessoa chega na gente mas a gente não chega na pessoa ok? então, a primeira regra que existe quando a gente vai lutar com a pessoa mais alta é a gente sempre manter o cabeceio tá? sempre manter o movimento de cintura por que o movimento de cintura? o movimento de cintura vai fazer a gente fugir dos retos com a mão adiantada que é justamente esse movimento que a pessoa mais alta vai fazer pra te manter na distância ele vai trabalhar bastante reto com a mão adiantada e vai trabalhar também o gancho tá? então ele vai estar sempre trabalhando o gancho trabalhando o gancho reto gancho reto a maioria dos golpes que ele vai soltar é esse por que? ele vai querer te manter nessa longa distância e pra você conseguir entrar nesse raio de ação dele você vai ter que estar sempre balançando entrando balançando entrando balançando entrando importante não fazer movimentos repetitivos por que a pessoa pega o tempo você vai sair da primeira ele vai sair da segunda tá? ele já sabe que você está fazendo o movimento pendular pro mesmo lado e sempre a mesma coisa então quando você passar pra cá ele vai tirar o golpe aqui ele vai te pegar voltando então sempre pendulando e mudando o movimento mudando o movimento entrando saindo entrando movendo a cabeça partindo em direção ao atleta além do movimento de cintura importante você também trabalhar cortando o ringue o que é cortar o ringue? é desenhar como se fosse uma letra Z no ringue saindo de um lado pro outro ou seja você está sempre trabalhando cortando o ringue pra um lado pro outro pra um lado pro outro intentando acurralar a pessoa que é mais alta em um dos colegas do ringue os mexicanos fazem muito isso se chama cortar o ringue então você vai balançando a cabeça movendo fazendo movimentos que não sejam movimentos continuamente o mesmo movimento cortando o ringue outra estratégia também que se utiliza é quando a pessoa tiver maior envergadura ela soltar o reto de esquerda na sua cara você desviar esse golpe com a mão de atrás desviar e entrar com a mão da frente cortando a distância ao mesmo tempo então ao mesmo tempo que o golpe vem você desvia o golpe pra fora e entra aqui você já está dentro da pessoa e aí você vai trabalhar ela na média curta se você é mais baixo muito melhor você trabalhar na média curta se você trabalhar na longa você está trabalhando na distância do seu adversário onde ele te pega e você não pega ele ok então você vai ter que sempre estar caminhando pra frente balançando a cabeça movendo o tronco caminhando cortando o ringue e de preferência desviando o golpe e entrando desviando e entrando trabalhando sempre no contra-ataque ou no contra-golpe ou quem gosta de falar mais tecnicamente no contra-ataque de encontro ou no contra-ataque de resposta Ricardo qual é o momento certo de eu entrar? o momento certo de você entrar é justamente quando o atleta ele disser o golpe aí você vai fazer um movimento de aproximação então é muito importante também nesse momento você se fazer um pouquinho de morto se você às vezes está muito ativo muito ativo entrando o adversário ele vai estar ciente de que você quer encurtar a distância então muitas vezes o que fazemos que a gente fala é se fingir de morto fingir que você está mais parado mais aqui mais paradão mantendo uma extra longa distância não na longa mas uma extra longa o que é a extra longa distância é onde nenhum dos dois pode atingir então você está nessa extra longa distância aí você vai fazer o que? você vai criar uma armadilha para esse atleta de longa distância para esse atleta que tem mais envergadura você vai criar uma armadilha você está na extra longa e de repente você se faz de despistado de quem está aí abobado atontado e você vai fazer o que? você vai entrar na distância dele na longa ele aí vai dizer agora eu vou pegar ele só que aí você já fez de propósito você montou a armadilha para ele então você está aqui se fazendo de morto se fazendo aqui de dormido de cansado e de repente você está na extra longa você entra na longa quando ele disfere o golpe aí você dá o explosão muscular entrando e aí você já está na curta então você vai estar aqui na extra longa na extra longa entrou na longa vem o golpe desvia e entra na curta e aí aqui você vai trabalhar trabalhando o golpe curvo entrando movendo pegando trabalhando por dentro principalmente golpes curvos não que você não possa pegar um golpe reto pode se tiver oportunidade a mão que entra a mão que não fica a ter não é isso mas na média curta prevalece os golpes curvos então pessoal mais ou menos esses conselhos não é anotou aí no papelzinho não vamos revisar aqui mais ou menos o que a gente falou ok manter a cintura em movimento não movimentos constantes iguais para o mesmo lado fazendo sempre a mesma coisa não movendo saindo entrando quebrando quebrando o padrão para você não merecer um padrão cortar o ringue que é o que você cercando o adversário caminhando de maneira diagonal para frente cortando olha como eu estou aproximando da câmera cortando 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 visando colocar o adversário em um dos quatro corners do ringue se você está caminhando para frente você vai colocar ele no seu corner esquerdo ou no corner direito que está à sua frente sempre cortando sem deixar ele passar para o seu lado e aí você vai cabeceando caminhando cortando desferindo golpes sem que ele perceba que você está encodando ele deixando ele preso nos cortes você trabalhar o desvio ou seja você vai cortar a distância quando o boxeador desferiu o primeiro gol ele desferiu você desviou entrou trabalhou na média curta você sair da extra longa distância que é uma distância de segurança entrar na distância longa de propósito atento para você não tomar um golpe atento para quando o golpe vir você põe o desviar entrar e trabalhar nessa curta distância valeu pessoal espero que vocês tenham gostado dessa dica esse é um vídeo que você já vem pedindo aí faz tempo e fica aí a dica para vocês existem outras maneiras também mas o vídeo vai ficar muito grande se você conhece outras maneiras digita aqui embaixo para a gente também poder aprender um pouquinho com você valeu pessoal não se esquece de se inscrever em nossos canais seguir a gente gostou desse vídeo dá um like aí é 0800 é grátis e ajuda bastante o canal ajuda bastante o nosso trabalho ajuda bastante a gente a gente está cada vez mais gerando mais conteúdo para vocês então dá um like segue a gente no nosso canal do youtube olha aí a quantidade de vídeo a gente tem um monte de vídeo grátis aqui para vocês e não se esquece claro de visitar o nosso site que temos vários cursos para vocês cursos certificados a nível profissionalizante no box e a nível educacional também como extensão universitária especificamente no box beleza então segue a gente aí nas nossas redes sociais é só universidade no box você vai encontrar a gente em todas as redes sociais beleza valeu pessoal box bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê